Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e os tesouros de Lego Senhor dos Anéis Vamos agora fazer aqui a fase do Amon Ren, é isso aí? Deixa eu ver como é o nome certo aqui, Amon Ren, é Tem três tesouros escondidos aí nessa fase e a gente vai descobrir cada um deles agora, vamos lá Vai no modo jogo livre, não esquece que você vai precisar do personagem do Berserker, então se você não tem, dá uma olhada aí no desse do Atari como faz pra desbloquear esse personagem, vamos lá Ah, eu esqueci de dizer também que pra essa fase você precisa de alguns tesouros, você vai precisar da corda de Mitril E você vai precisar também do arco e flecha aqui, qualquer um, tá? Pode ser o arco agrupado ou pode ser esse outro bloqueado aqui também, qualquer arco que você tiver Por quê? Porque nessa fase, mesmo no modo jogo livre, você não consegue trocar de personagem, você só consegue usar o Frodo e ele não tem habilidade nem de corda e nem de arco Então, né? Tá explicado aí porque você precisa desses tesouros Tem vídeo lá no canal mostrando como desbloquear esses dois... na verdade são projetos de ferreiro, né? Lá no canal tem vídeo mostrando como encontrar os projetos de ferreiro e como forjar essas armas aí pra você poder usar Tá, é nesse ponto aqui que a gente vai precisar dos nossos tesouros, né? Vamos entrar aqui, normalmente, né? Vamos pegar essa pedra aqui e atirar ali Quando o Boromir for ir embora A gente vai descer E aí você vai segurar o B aqui Opa, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês primeiro como é que pega o tesouro, pra quem não sabe Você segura aqui, vem aqui em tesouros E escolhe aqui a corda de Mitril Que eu saiba a única corda que tem Opa, não, pera aí, tem uma outra ali, hein Tem uma outra coisa aqui, deve ser uma corda também Enfim, mas você vai precisar da corda Vem aqui, aperta o B A gente vai conseguir escalar aqui Ah, tá, aí eu falei que a gente precisava do arco Mas na verdade o arco é pros mini kits Aqui nesse ponto que tem essa placa rachada Você vai precisar Onde você vai, querido? Você vai precisar de um outro tesouro Que é o machado aqui Machado, onda de choque de Mitril Esse tesouro aqui é importante Senão você não consegue quebrar a placa rachada aqui Certo? E o arco é pra você pegar os mini kits Eu vou mostrar em outro vídeo essa parada Enfim, feito isso Você vai conseguir aí o seu primeiro tesouro Que é A varinha de parar Olha aí, parou Pra que ela serve, jamais saberemos E esse foi o primeiro tesouro Agora vamos pegar aí os próximos Certo Agora a gente vai Pro próximo mini kit Vamos pegar o personagem do Sam Próximo mini kit Eu viajando Próximo tesouro Vamos pegar o personagem do Sam E vamos subir aqui Vamos pegar umas paradas aqui Pra gente fazer Uma comida aqui na panelinha dele O tomate Vamos usar aqui o Aragorn Pra quebrar aqui Ah, esse aqui é mini kit Vamos usar o O Sam Pra cavar aqui Tá aí o ovo E aqui nesse canto da fase A gente vai precisar de um personagem forte Pra puxar No caso eu vou usar o Berserker Mas pode usar o Sauron também Se não tiver esses personagens Dá uma olhada aí No canal Que eu mostro como desbloquear É... Volta pro Sam agora Vamos entrar aqui Não tenha medo do fantasma Ele tá só guardando tesourinho Vamos cavar aqui E desenterrar um peixe Deve tá uma delícia, né? É o que falta aí Pra nossa panelinha Legal Já fez tudo aí Vamos levar lá no fogo Apertar o B Ele vai assar ali O fantasma que tá Mó cara sem comer Vai sair dali Pra roubar nossa comida Ladrãozinho Ladrãozinho Ladrão Em compensação Ele vai liberar aqui O baú do tesouro Onde está o nosso próximo Tesouro Que é um elmo Bem legal Beleza? Aqui Um elmo com Com uma parada Atravessada na cabeça Muito bom Vamos avançando aí Porque o nosso terceiro tesouro Tá mais pra frente Certo Nesse ponto aqui A gente vai precisar Do Berserker Vamos quebrar aqui Essas duas Esses dois pilares Prateados aqui A mira dele é terrível Isso Quebrou? O tesouro tá ali É só pegar A Espada Uruki Muito legal Essa espada Agora qualquer personagem Pode lutar de espada Uruki Cadê? Ainda não salvou Firmeza Já temos nossos três tesouros Podemos sair para a terra média Não esquece de salvar isso aí Pra não perder o seu progresso Sucesso Agora a gente tem aí Três tesouros Que a gente pode usar No decorrer do jogo Em qualquer momento Você puxa ali o tesouro E tem acesso A Olha lá Ao elmo de flecha A Varinha de parar E também A espada Uruki Muito da hora Velho Espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou Se você já é inscrito Muito obrigado Se você ainda não é Conheço desde o Atari Se gostar Se inscreva Até o próximo vídeo E tchau Tchau